Olá, gente, tudo bem? Hoje eu vim trazer pra vocês um vídeo um pouquinho diferente. Dessa vez eu vim trazer o Openbox, mas são compras feitas no espaço da Natura, lá no site da Natura, sabe? Então, pra quem... assim, só pra contextualizar, todas nós, consultoras e consultores, temos um espaço no Rede Natura. É como se fosse um espaço nosso ali mesmo, que a gente tem a função de divulgar, né? De maneira que os clientes vão até lá fazer a compra. E assim, gente, de uns tempos pra cá, as ofertas que estão aparecendo no site da Natura, em alguns casos, estão muito mais atrativas do que no próprio site da Natura, voltado só pra consultores, né? Que a gente chama de venda presencial, ou venda por revista, ou captação de pedido, tá bom? Então, assim, as ofertas da revista nem sempre estão tão vantajosas quanto as ofertas do site. Às vezes o site pega e mantém uma promoção de um ciclo lá de trás e continua na oferta, sabe? E, excepcionalmente, em alguns momentos a Natura cria alguns cupons, enfim. Então, eu precisava repor um pouco do meu estoque pós-natal, né? Eu até brinquei num vídeo que eu gravei, falei assim, a gente tem que tomar cuidado porque, por mais que a gente venda no Natal, né? Uh, que bom! Que bom que a gente vende! Mas depois a gente tem que repor os principais produtos que a gente precisa ter pronta entrega, né? Então, a gente tem lucro, mas depois a gente tem que usar novamente pra repor produto. Então, fiz aqui dois pedidos no Rede Natura, mas eu vim trazendo o Open Box só, tá joia? Rapidinho aqui, os esmaltes que eu estou utilizando são Noite Intensa, da Anitta, e o Avon Cristal, Preto Cristal. Certo, gente? Então, vamos lá! Ah, inclusive, também comentei no vídeo do Open Box do ciclo 2 Natura. Eu fiz o pedido pela revista, mas pra vir a revista do ciclo 4. Eu tinha só, assim, depois que eu já tinha feito o pedido, uma cliente pediu um produto lá do Kayak, e daí eu já tinha encomendado mesmo, então foi pra ela. Mas assim, por mim, eu acho que dessa vez eu ficaria somente no pedido do Rede Natura mesmo. E mesmo aquele bazar que a Natura fez pra nossos consultores, em alguns casos eu fui fazendo conta por conta, sabe? Produto por produto que estava disponível. Eu achei que nem todos os produtos estavam compensando pegar pelo nosso aplicativo lá de captação. Vamos lá, gente. Nossa, tá bem coladinha essa caixa. Aqui acho que não vai ter tanta coisa diferente, não. Vamos lá. Lá no site, gente, ainda estava mantendo aquela oferta dos combos de sabonetes, que veio no ciclo 19, se eu não me engano. Onde você comprava 4 caixas de sabonete por um preço bem bacana. E como eu vendo bastante sabonete todo dia, meu estoque ficou bem defasado e pós-natal, então eu peguei 4 combos, ou seja, 16 caixinhas de sabonete, onde cada combo vem uma caixa do Amora Vermelha Jabuticaba, daí vem um Alecrim Sálvia, vem uma caixa do Macadâmia, e vem uma caixa do Flor de Lis, que é esse aqui, ó. Certo? Então, eu pedi 4 combos desse conjuntinho aqui. Inclusive, acho que ainda está disponível para vocês comprarem, tá bom? Quem quiser aproveitar, gente, aproveita de verdade. Não adianta eu falar que, ah, é pague mais caro na revista. E não, né, gente? Quem tiver, claro, às vezes a gente precisa pronta entrega, que nem eu falo para os meus clientes. A venda pronta entrega, eu vou seguir preço de revista. Quando a pessoa quiser aproveitar preço de site, ela pode comprar direto no site, daí eu não tenho muitas preocupações em relação à entrega, à cobrança, sabe? Vocês entendem, né? Então, eu gosto de adotar essa regra aqui. Quando o cliente vem comprar pessoalmente comigo, eu sigo preço de revista ou uma promoção pessoal minha mesmo. Agora, preço do site eu não faço para venda presencial, tá? É bem difícil, assim, muitas raras exceções, tá? Mas é a minha maneira de trabalhar, mas, claro, cada consultora trabalha da maneira que convém, né? Um outro produtinho que eu comprei foi o hidratante de 400ml, Amora Vermelha Jabuticaba. Não é uma fragrância tão conhecida aqui para os meus clientes ainda, mas eu escuto falar muito bem, então eu acho que eu oferecer aí pode ser uma chance de venda. Vou até rosquear aqui para sentir o cheirinho. Hum, gostosinho. Ele é gostoso, adocicado, tem um... Parece um azedinho, deve ser da Jabuticaba. Ah, sei lá. Tem que usar, né? Mas esse aqui eu nunca usei. Ele lançou faz um tempinho já, mas nunca usei. Então, gente, eu vou fechar essa caixa, porque nessa caixa foi isso. Tudo bem? Opa, tá pesado. Pesadinho. Deixa eu puxar para cá. Como eu fiz, foram dois pedidos, né? Então vieram algumas caixas separadas. Aqui, gente, eu vou abrir rapidinho, porque são só dois produtos que vieram na caixinha. Olha só. São dois hidratantes do Ecos Maracujá. Faz um tempinho que eu não tinha hidratante do Ecos Maracujá pronta entrega, mas resolvi pegar dessa vez, deixar aqui a pronta entrega. A Maracujá é uma fragrância bem conhecida. E daí vieram dois hidratantes de 400 ml cada. Gente, sério, eu ficava louca lá no site, querendo comprar mais e mais coisas, mas a gente vai segurando, né? Mas tá muito mais atrativo em alguns pontos. E aqui, gente, essa última caixa, ó, eu deixei pré-rasgadinha. Aqui tem mais variedade. Vamos lá. Aqui, eu pedi... Isso aqui era encomenda, tá? Eu meio que fui fazendo uns cálculos lá, compensou pegar pelo Rede Natura. Isso aqui é encomenda, shampoo e condicionador completo do Murumuru. Dava tempo de chegar, então pedi pelo site. Certo? Shampoo e condicionador completinhos. Esse aqui, gente, eu pedi reposição, né? Eu comprei agora no site. Eu até pensei se, nossa, eu deveria ter comprado mais. Eu vendi bastante dessas caixinhas de sabonete Natura Homem agora no Natal, porque quando as pessoas vinham, assim, pedir presente pra homem, algumas não gostavam de dar desodorante. Assim, são bem poucas as pessoas que se incomodam em dar desodorante ainda. Mas alguns se incomodavam, tal, e também o sabonete tinha um valor mais... bem mais em conta do que o desodorante spray. Então, eu oferecia caixinha de sabonete homem, a pessoa ficava bem tranquila, porque é da linha homem, né? Por mais que eu fale, assim, ah, pode levar do macadâmia, pode levar do alecrim salva, que é mais neutro, tem chance da pessoa gostar, os meus clientes se sentiam mais confortáveis em presentear quando vinha realmente escrito homem, quando era um produto masculino. Enfim, né? Mais gosto deles, então eu vou seguindo. Mas eu vendi todos, daí eu pedi aqui, acho que quatro, ó. Quatro caixinhas de reposição. Ah, tá, peraí. É, não, cinco, ó. Mais uma caixinha aqui. Certo? Então, eu pedi esses aqui. Deixa eu clarear um pouquinho pra vocês. Vamos lá, gente. Lá no site também tinha oferta do hidratante pras mãos, do Ecos Castanho, de 40 grama. Esse aqui, né? O clássico da Natura. É sempre bom ter a pronta entrega. Eu tinha só no estoque a versão de 75 grama, porque a pequenininha já tinha vendido no Natal. Então, é bom repor. Já deixo as minhas fotos atualizadas. Pedi três desse aqui. Validade 9 de 2023. Eu acho que aqui nas vendas pelo site não tem muito essa preocupação com data de validade. Acho que quando é em poro, eu fico um pouco mais tensa. Mas vamos lá. Aqui eu pedi também um pacotinho de lenço íntimo da linha Todo Dia. Esse aqui eu nunca usei. Vem 16 unidades. Comprei o pacotinho. Esse aqui é o Suave Conforto. Eu não sei se interessa pra vocês saberem a validade, porque não é em poro, né, gente? Mas vamos lá. Se tiver fácil aqui, eu já falo rapidinho pra vocês. Esse aqui, validade 9 de 2023. Eu pedi dois álcool em gel. Um da linha Todo Dia, algodão. Inclusive, gente, tá valendo hoje também, que eu acabei de testar, pra vocês que são clientes, pra quem é cliente e tal, pode usar o cupom 25Extra. Tá, jóia? Pode clicar no meu link lá no Espaço Natura. Ou se você já estiver no site, é só buscar consultor. Procurar por Tamir Scamargo, pra você entrar no meu espaço. Tudo bem? E daí, lá na parte de cupom, você coloca o cupom 25Extra. 25Extra, tudo maiúsculo. É um cupom da Natura. Tá, jóia? Então, assim, não são todos os produtos que ele aceita esse cupom. Mas, às vezes, por exemplo, você já pega um produto na oferta, aí você joga o cupom, tem mais desconto ainda. É bem legal, compensa bastante. Eu não sei até quando vai ficar. Então, corre lá, aproveitar. Fecha aquela sacolinha lá, que eu sei que você deixou aberta. Só aí, pim, pim, colocando os produtinhos no carrinho. Aproveita pra fechar a compra agora, tá bom? De verdade. Eu, vocês sabem o quanto eu fui relutante em fazer pedido no Rede Natura. Vocês que sempre me falaram. Então, assim, ó, realmente funciona, compensa mais pelo site em muitos casos aqui. Voltando aqui, pedi o álcool em gel do todo de algodão. Eu tinha um kitzinho do Amora Vermelha de Abuticaba, que eu vendi bastante assim, né? Eu tinha, tipo, três, vendi todos. Ai, ai, bastante. Não é que eu tenho um nível de vendas um pouco mais baixo, né? Eu não tenho loja e tal. Então, eu vi que as pessoas gostaram de dar álcool em gel da Natura. Aqui eu pedi um do Arva Doce. Ai, que bonitinho, eu não sabia. Ele tem a embalagem parecida com o Natura Foto Equilíbrio. Belezinha. Esse aqui do Arva Doce, que é sensacional, a fragrância é muito boa. Eu pedi aqui dois hidratantes todo dia algodão, que eu havia comprado pro Natal, mas eu vendi. Todo dia algodão de 200ml. Lá no site, vocês vão ver que, por exemplo, assim, o algodão tá um preço, o todo dia maga rosa e água de coco tá outro, o flor de lixo tá outro. Então, vale a pena pesquisar. Se você não faz questão da fragrância, você pode pesquisar aí qual é o mais em conta. Mas, a maioria tá no preço bom, sim. Então, pedi dois. Eu deixei de vender Natura Homem, porque eu deixei acabar. Aliás, eu tinha um só no estoque e eu vendi num repus tão depressa. Eu acabei perdendo uma venda, então já comprei o Natura Homem, que tava num preço legal lá no site. Aqui eu pedi uma colônia do Senhorene, que também vendi no Natal. Então, acho bacana ter pelo menos um no estoque. Pedi um Senhorene, tradicional. Aí, gente, gente... Ai, o que que é isso aqui? Geo pós-barba. Ah, tá. Eu nem lembrava que eu tinha comprado isso aqui. Geo pós-barba. É verdade, comprei só um. Geo pós-barba, eu falei a terceira vez da biografia. Eu ia falar masculino, mas é claro que é masculino, né? Isso é pós-barba. Esse aqui tem 75 gramas. E a validade dele, eu não tô seguindo padrão nenhum, né? Uns eu falo validade, outros não. 5 de 2023. Aqui, sacola... Ah, isso aqui foi uma coisa que eu comprei meio no Impulso. Tava lá no meu carrinho e foi. Mas eu, assim, devia ter pensado um pouco mais porque é um produtinho que não vendo tão fácil, não. Tava lá no site o kit do Madeira em Flor. É com os Madeira em Flor. Às vezes, dá uma neura aqui na turma e começam a pedir Madeira em Flor, Madeira em Flor, Madeira em Flor e tal, e eu vendo. E tem hora que ele empaca no meu estoque, não vendo, fica travado. Então, Madeira em Flor é uma dúvida aqui no meu estoque. Mas aí, como ele tava ainda no kit lá, no kit que veio em algum daqueles 4 ciclos de Natal, tava lá no meu carrinho, eu meio que fui no embalo, acabei pedindo. Mas, não sei, se eu fiz a coisa certa aqui. Mas, beleza. Então, veio aqui um hidratante de 400 ml do Ecos Madeira em Flor mais a colônia. Considerando que é um item que muita gente gosta e não vem sempre na revista, acho que, beleza, né? Tá aí, vamos divulgar. pedir aqui um pouco no impulso, mas eu sei que algumas clientes, depois que o Luna Intenso foi lançado, desculpa, Luna Valentia foi lançado, eu continuei distribuindo amostrinhas dele. Então, algumas clientes elogiaram, falaram que gostaram e tal, então eu vou deixar um no estoque. Esse aqui é o Del Parfum de 150 ml. Aqui é a sacola do Madeira em Flor, certo? Aqui eu pedi pra mim sabonete líquido pro corpo do Ecos Andiroba. Eu achei que fosse esfoliante. Ou será que é? Não tô vendo nada. Eu achei que fosse esfoliante, mas tudo bem. Mas pedi aqui do Ecos Andiroba, ele é mais liquidozinho, ó, do que o de Alecrim e Sálvia, por exemplo. Bem bonito, né? O visual, assim, dele. E daí, gente, esses dois aqui eu ficava, colocava e tirava do carrinho, colocava e tirava. Por quê? Lá no site do Captação, né, pra venda presencial, os refis, aliás, perdão, na revista do Ciclo 2 mesmo, os refis de alguns hidratantes desses chiques, né, linha Essencial, linha Luna, estavam na oferta. E daí eu fiz as contas, fiz os cálculos, e pra mim, tá, na minha opinião, não estava compensando pegar pela revista, e sim pelo site da Natura. Então, eu encomendei aqui no site um refio do Essencial Supreme, certo? E o refio do Luna Intenso, que é o roxinho, certo? Pedi aqui um refio de cada, mas eu não tenho o frasco deles, então, assim, pedi o refio, vai ficar um pouco aqui, e se abusar, eu pego qualquer frasco meu de pote, né, desses achatadinhos, e viro o refio ali. Vocês falaram muito bem do Essencial Supreme, inclusive, quando eu fiz o vídeo de perfumes pra usar nas festas de fim de ano, muita gente citou o Essencial Supreme, e eu preciso caçar a minha amostra, encontrar ela onde eu guardei, onde eu coloquei aquela amostra, porque eu quero experimentar o Essencial Supreme com mais carinho agora, tá bom? E, gente, antes de encerrar aqui, eu queria dar uma super dica pra vocês. Vocês viram aqui que eu fiz essa compra toda pelo site, e quando, assim, quando eu fui fazer o pedido, eu iniciei a minha compra através do site Cuponomia. O que que é o Cuponomia? Cuponomia é uma plataforma online que tem vários sites, vários e-commerce como seus parceiros, e quando você faz uma compra partindo do Cuponomia, por exemplo, vou lá no Cuponomia, digito Natura, clico ali no linkzinho da Natura, e entro no site a partir do Cuponomia, todo o valor que você fizer em compras, ele vai te voltar uma porcentagem em forma de cashback. Então, por exemplo, às vezes você fez uma compra de valor X e vai voltar R$5 de cashback pra vocês, R$10, enfim, é proporcional, e a cada dia muda. Então, às vezes são 3% de cashback do valor de sua compra, pode ser 5%, pode ser 2%, enfim, vale a pena acompanhar. E daí lá no site do Cuponomia vocês ainda podem acompanhar os cupons de desconto. Então, esse 25 extra, por exemplo, é o cupom que a própria Natura faz, então eles vão atualizando ali os cupons, é claro que cada um tem uma condição, é super vale a pena vocês fazerem a compra através do Cuponomia. E se você ainda não tem cadastro no Cuponomia, te convido a se inscrever, a se cadastrar, aliás, no link que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, vai estar assim, o link para se cadastrar no Cuponomia, e você se cadastrando através do meu link, você ganha na hora, lá no seu saldo, 5 reais para você resgatar. Então, você atingiu o valorzinho mínimo ali para resgatar, você já resgata os seus 5 reais que você vai ganhar só de fazer o cadastro através do meu link, tá bom? Então, aproveitem, gente, é super legal, eu não sei até quando a gente vai conseguir esse cashback, né, esse saldo de 5 reais para quando vocês fizerem o cadastro, então aproveita, já corra fazer o seu cadastro, quando tiver uma porcentagem bacana, ela se já corre, já aproveita, faz a sua comprinha, e por exemplo, ah, Tamires, eu quero ganhar o cashback e fazer a compra no seu espaço, primeiramente, muito obrigado, né, que eu vou ficar muito feliz de você fazer esse passo a passo, mas como é que você faz? Clicou aqui na descrição do vídeo, faz o seu cadastro no Cuponomia, entra no site do Cuponomia, procura por Natura, daí lá você coloca assim, ativar cashback e tal, vai ter um botãozinho com bastante destaque, assim, para você acessar o site da Natura. Entrou no site da Natura, você vai procurar pelo botãozinho buscar consultor, certo? E lá no buscar consultor você pesquisa Tamires Camargo, daí vai aparecer minha foto, você clica ali no selecionar consultor e pronto, você vai estar dentro do meu registro, de Natura, então a sua compra vai me ajudar, certo? E você também vai resgatar o seu cashback pelo Cuponomia, tá bom? E é isso, gente, espero muito que vocês tenham gostado, me deixem aqui nos comentários o que vocês pensam em relação a isso, ao site ter alguns preços mais convidativos do que a revista, o que vocês pensam sobre isso, foi uma dica que eu ouvi de vocês, porque eu tinha um pouco de, sei lá, eu falava assim, capaz que eu vou comprar no site, a revista está na oferta e tal, mas quando a gente põe na ponta do lápis mesmo, às vezes compensa mais pelo site, então queria saber a opinião de vocês também, tá bom? Até o próximo vídeo, gente, beijo, tchau, tchau!